Aí, Gaberinha, bom dia, bom dia, o Sabex Hermínio aqui, tá mais um vídeo, tô com muita dificuldade em postar vídeo pra internet, esse novo sistema do YouTube aí não tá me favorecendo, passou de um minuto, fica terrível de botar, eu tento, tento, tento dar erro, tenho vários vídeos gravados pra vocês aí, vários não, né, uma meia dúzia, mas é muito pra mim, né. Queria agradecer a todos aí pelo carinho, a todos aí pelas mensagens no direct e no Instagram, desejar a cada um de vocês aí um feliz Natal, tô aqui na bagunça, na correria, arrumando aqui a ceia aqui em casa, vou receber parentes, vou receber sobrinhos, irmãos, aqui o negócio todo, né, e aproveitar pra desejar pra cada um de vocês aí um 2009 repleto de sucesso, que seja próspero, que vocês consigam aí realizar seus sonhos, se você não trabalha na área que você consiga finalmente trabalhar, consiga sua autonomia, consiga trazer o sustento para sua família, para seus filhos, para sua esposa, e você que já trabalha, um 2019 repleto de entregas, de clientes, de faturamento, estamos compartilhando, vou tentar resolver isso o quanto antes, não sei como, encontrar outro método de postagem de vídeos, mas é isso aí, tamo junto, gente, eu não esqueci do canal, não, tá certo? E aquele vídeo lá do 2 mil inscritos eu vou fazer ainda ano que vem, deixa eu passar um pouquinho aí essa correria aí do final do ano, tem Natal, já o volta em seguida tem Réveillon, aí tem meu aniversário dia 3, mas eu acho que assim, lá pra segunda, quinzena de janeiro, a gente consegue postar o vídeo de perguntas do canal, tá bom? Um abração pra vocês aí, fique com Deus, um ótimo Natal pra todo mundo aí, é perto de Salvador em primeiro lugar, certo? Um abração aí do Sabex, valeu, tudo de bom!